Hoje eu vou ensinar um prato delicioso, tipicamente brasileiro e de um estado que a gente gosta muito, que é a Bahia. Eu vou ensinar um bobó de frango, para aproveitar que o nosso país é um grande produtor de frango. Para compor esse prato, eu optei pelo frango da Seara, que ele é livre de hormônios, que é o da granja. Então está aqui o frango, a gente vai começar a preparar ele e também faremos tudo natural, até o leite de coco, para aproveitar que esse frango também segue procedimentos mais naturais. O frango foi descongelado de um dia para o outro na geladeira, que facilita, porque eles vêm congelados individualmente. Então eu pego o frango e eu vou cortar em cubos de aproximadamente 2 centímetros. O frango já está picado, eu vou pegar o suco de um limão. Agora uma pitada de sal. Mistura tudo. Deixa ele descansar. Enquanto o frango vai descansando, a gente vai preparar o nosso leite de coco, bem natural, e para aproveitar ainda mais os nutrientes. Então eu deixei aquecendo aproximadamente 300 ml de água, porque eu quero um caldo bem grosso. Então eu pego o coco fresco com a casca mesmo. E a água levemente aquecida. E aí é só processar e segurar bem. O leite de coco, após processado, você tem que coar ele, pode ser com um pano limpo, ou com uma peneira bem fina para sair somente o leite de coco, que a gente vai fazer esse procedimento. O leite de coco já está pronto. Agora vamos selar o frango, que ficou marinando no limão, com sal. Então eu vou selar com azeite. Frigideira bem quente, para selar. Isso vai dar uma cor e deixar o frango mais suculento. O frango já está seladinho aqui. E eu vou agora raspar o fundinho da panela, que é deglaciar, com o próprio suco de limão e o sal, que ficou aqui. E um pouquinho de água. E vou deixar isso daqui curtindo. Frango já marinando. Vamos começar a picar os temperos. Eu vou ligar a panela. Não precisa higienizar ela, porque a gente vai aproveitar todo o tempero que ficou lá do frango. Então ela vai aquecendo. Eu vou picar a cebola. Um dente de alho, amassado. Alho e cebola picadinho. Eu vou colocar o azeite de dendê. E refogar a cebola. Uma pitada de sal. Assim que a cebola refogar, eu coloco o alho. Vou deixar refogando. E vou macerar o coentro, a semente do coentro. Pimenta branca, que vai dar um perfume neste prato. E cominho, que também vai dar uma levantada bem legal. Um sabor bem característico. Coloca as especiarias junto para refogar, para também agregar mais sabor a essa cebola. Assim que está refogadinho, eu pego o frango com o caldo. O frango já está refogando aqui. E eu vou começar a picar os legumes. Eu vou pegar o pimentão. Corto em tiras e depois em cubos. Meio pimentão é o suficiente. Pego o pimentão amarelo. Uso duas fatias. E também corto em cubos. Dois tomates bem maduros. Ou você pode também utilizar o tomate pelado, que dá certo. Retire a semente dele. Coloca para cozinhar. Vou utilizar meia pimenta dedo de moça. Tiro a semente. E pico ela. Eu vou acertar o sal. E se precisar, no final a gente coloca mais um pouquinho de sal. Agora eu vou fazer o creme de mandioca. Eu vou pegar a mandioca. 500 gramas de mandioca cozida com sal. Você pode fazer na panela de pressão. Assim que pegar a pressão, 25 minutinhos. Ou você pode cozinhar numa panela normal, igual essa daqui. Aproximadamente uma hora, até ela ficar bem macia. Você reserva um pouco do líquido dela para a gente fazer o creme. E agora eu finalizo com o leite de coco. Para fechar com chave de ouro o nosso bobó, eu vou colocar salsinha. Mas você também pode colocar coentro, que vai ficar maravilhoso. Só verifique se ele está na estação. Salsinha e cebolinha. Agora eu vou experimentar, para ver se ficou tudo bom. Ótimo. Está picante. Está com gostinho do sal, mas não está sobressaindo. O dendê também está muito saboroso. Então vale a pena você preparar esse bobó de frango. E aproveitar que esse frango é livre de hormônio. Ele é tratado de uma forma diferenciada. Então vale a pena você comprar produtos de qualidade. Aqui o bobó já está finalizado. Eu vou colocar nessa combuquinha de barro bonitinha. Então a gente encerra por aqui, com esse bobó de frango maravilhoso. E fica ligadinho nas próximas receitas que faremos com muito carinho e dedicação para vocês. Até mais. Tchau.